E acho que a escrita é selvagem no seguinte sentido Eu vou ler um trechinho O poema dela, o arte poética É o que eu já li três vezes Eu que devo matá-lo novamente Quantas páginas eu adiante ainda não sei O capítulo chamado A Poesia O poema é como apanhar um peito Ele se torna escritor Eu vou ler aqui Olá, queridos ouvintes do ClaraCast Sejam bem-vindes ao terceiro episódio Do podcast da Editora Clara Boia Essa é a nossa primeira temporada Dedicada à instigante missão De descobrir mais sobre os processos criativos De escrita e cursos de escrita literária Eu sou Thayna Bispo Fundadora e editora da Clara Boia E eu sou Ana Straub Jornalista e roteirista Thay, estou aqui lembrando das nossas infinitas conversas Sobre os diferentes tipos de cursos Perfis de professores Exercícios de escrita criativa lá atrás No começo da pandemia Sim, foram essas conversas Que estimularam a gente a criar o ClaraCast Que nos ajudaram a pensar Essa primeira temporada Em torno dos cursos e oficinas de escrita literária Foi a partir daí Dessas observações que a gente fez Sobre o aumento de cursos de escrita durante a pandemia Que a gente começou a pensar no ClaraCast, né? É, esse ponto da pandemia é bem interessante, né? Se eu não me engano A Andréa Delfego comentou com a gente Lá no primeiro episódio do ClaraCast Que mesmo antes da pandemia Ela já tinha percebido um aumento na oferta de cursos E depois da pandemia foi um verdadeiro boom Exato A Andréa nos contou, inclusive, que as oficinas foram prescritas Pelos psicanalistas e seus pacientes durante a pandemia Incrível, né? Um fenômeno muito interessante Mas, voltando aqui para o nosso episódio Nós percebemos ao longo das conversas Que há vantagens e desvantagens nos cursos e oficinas no formato online Que é um assunto que foi debatido intensamente aqui Entre os entrevistados e entrevistadas do ClaraCast Por um lado, a gente tem a possibilidade de agregar gente De todos os cantos do Brasil e até do mundo Mas, por outro, fica aquela vontade do encontro e do cafezinho Nossa, eu juro que quando eu penso em oficinas presenciais Papo e cafezinho Eu penso na nossa entrevistada de hoje, Thay É verdade, eu também Afinal, além de escritora talentosa e professora super conceituada Ela fundou um dos espaços mais agradáveis e charmosos De oficinas e debates literários aqui de São Paulo A Escrevedeira É isso mesmo, pessoal O terceiro episódio do ClaraCast Tem a honra de contar com Noemi Jaffe A Noemi, além de uma pessoa delicadíssima É autora de nove livros que a gente recomenda muito Inclusive, ela acaba de publicar um livro novo Lili, novela de um luto Em que ela traz um relato super tocante Sobre a morte da mãe dela E as formas que ela encontrou para viver essa perda Vamos nessa ouvir a Noemi? Noemi, a gente está conversando agora Nessa primeira conversa do podcast É muito para entender como que funciona A coisa dos cursos de escrita criativa E do processo de escrita, de criação literária dos escritores A primeira coisa que a gente queria ouvir de você É entender o que, na sua opinião, define o que é ser um bom escritor Quais são esses atributos? Também queria agradecer por ter sido chamada Para participar desse podcast Mas conheço a Tainan e gosto também muito do trabalho dela Então estou feliz de participar Bom, é claro que não existe definição do que seja um bom escritor Acho que isso varia demais De tempo para tempo De lugar para lugar De pessoa para pessoa Mas vou dizer algumas coisas que eu acho que são importantes Para que uma pessoa se torne o melhor que ela pode ser Eu acho que é não ter pressa Penso que um bom escritor é aquele que respeita o tempo Que sabe que escrever é uma coisa demorada E que ler um bom livro também é um processo demorado Não acontece no mesmo tempo que as outras coisas que a gente costuma fazer no dia a dia Acho que uma boa escrita é aquela que procura se autodesafiar Que não se resigna com o que já é conhecido Com o que já é lugar comum Com o que já foi explorado Então um bom escritor é aquele que o tempo todo está se auto-questionando Perguntando Será que essa estrutura? Será que essa frase? Será que essa palavra é realmente nova? Será que ela oferece para o leitor alguma perspectiva que ele ainda não conhece? Acho que também um bom escritor é aquele que se preocupa constantemente com a língua Que sabe que mais do que o conteúdo na literatura O que importa é a forma como ele escreve Não o que ele escreve Então é alguém que o tempo todo está reescrevendo Revisando Que não escreve de chofre Não se satisfaz com a primeira coisa que sai Que eu acho que tem bastante a ver com a segunda coisa que eu falei Do desafio E acho que um bom escritor é alguém que lê muito também Que nunca para de ler E que lê de tudo Que não acha que é preciso ler só os clássicos ou os grandes escritores para ser um bom escritor Mas que sabe que tudo é alimento para a literatura Desde Gibi até Proust Tudo é matéria de literatura Também é alguém que ouve muito Não só lê muito Mas ouve as pessoas falando na rua Na internet No WhatsApp Está atualizado com a forma como as pessoas se relacionam Se comunicam umas com as outras E não fica só buscando formas elevadas ou muito cultas de se comunicar Que permite que a rua entre no seu texto Bom, eu falei quatro coisas Mas acho que tem muito mais ainda para falar Mas principalmente alguém que vive em processo Acho que vou parar por aí A gente está perguntando isso para quem a gente entrevistou até agora Sobre a questão da prática, a questão da dedicação Acho que tem pessoas que acreditam que essa questão do processo Da reescrita, da disciplina de trabalho Para você, o que seria, se a gente pudesse hierarquizar Talento é mais importante Ou essa visão da escrita como um processo mesmo Como você já disse para a gente Eu questiono muito mesmo A noção de talento Eu não sei o que é talento Dizem que talento é uma coisa inata Tendo a duvidar dessa ideia Não imagino como que um cérebro possa nascer com essa aptidão Apesar de que existem pessoas que com três anos já escrevem concertos Como Mozart Que com três anos já desenham muito bem Realmente, é verdade isso Não sei se existem pessoas que com três, quatro anos já escrevem literatura Disso eu nunca tinha ouvido falar Mas pode ser que existam também É claro que existe um Shakespeare Que acho que, sei lá, ele devia escrever lista de compras do armazém Em poesia, não sei Mas, então é claro, existem gênios Mas eu não estou pensando nisso Nunca pensei nisso Quando eu ensino Ou quando eu escrevo Existe cultivo O cultivo pode ser muito precoce Uma pessoa pode nascer numa família que cultiva a literatura Então isso se desenvolve muito cedo Numa pessoa ou não Mas eu acho que desde que uma coisa é cultivada De uma forma cuidadosa e disciplinada É possível desenvolver habilidades impensadas Que as pessoas nem imaginam que tem E eu tenho alunos que começam com um texto Que a gente tem vontade de dizer Desiste Mas que depois de dois, três, quatro anos Estão escrevendo bem Não de uma forma genial Mas de um jeito exponencialmente melhor Do que elas escreviam anos antes Por quê? Porque elas realmente se dedicaram àquilo Então, para mim o mais importante é isso O mais importante é você cultivar a tua escrita Lendo muito, escrevendo muito E dentro da tua escrita Você se preocupando em estar olhando Para os teus problemas E tentando encontrar formas de lidar com esses problemas De resolver esses problemas E você vai descobrindo caminhos Que te levam a lugares Que você nem imaginava que você era capaz de chegar Porque o cérebro é muito vasto E os lugares pelos quais a escrita caminha São bem diferentes dos lugares pelos quais caminha a nossa fala Por exemplo Você descobre que tem pessoas com, sei lá Uma personalidade X Que na escrita demonstram um outro tipo de personalidade Porque começam a desenvolver lados Que só a escrita é capaz de despertar Eu conheço uma maestrina Ela era a maestrina aqui da USESP Ela é canadense Esqueci o nome dela Ela foi até dois anos atrás E ela dizia a mesma coisa sobre a música Ela era regente de uma orquestra de crianças Pobres lá nos Estados Unidos E ela dizia que saiam coisas Nossa, sim Você bota um instrumento na mão dessas crianças E você ensina a elas técnicas que facilitam a elas O manuseio do instrumento Que saem gênios assim E se não são gênios Saem ótimas orquestras Mas é como eu falei Você precisa de tempo E ela fala Todo mundo, sem exceção É capaz de tocar bem o instrumento Imagina isso Você precisa de um bom professor E a escrita não é diferente de nada Não é mais sagrada do que nada É um exercício É muito legal, não é, Mi? E eu acho que eu vou aproveitar Então esse gancho que você já tocou Nesse assunto dos cursos de escrita Se você pudesse aprofundar um pouquinho pra gente O quanto que os cursos de escrita Eles podem ajudar nesse processo Principalmente os autores iniciantes E também uma outra coisa que a gente pensou Que a gente queria te escutar Quanto que é possível aprender A fazer, escrever ficção Se há limites pra esse aprendizado Então, só procura cursos de escrita Quem quer escrever E quem já gosta de escrever Mas sente falta de alguma coisa Então, acho que essas são duas coisas fundamentais Primeiro, querer escrever E segundo, já escrever Todo mundo precisa aperfeiçoar Aprimorar a sua escrita Inclusive grandes escritores Mesmo você vai falar com qualquer escritor consagrado Ele vai dizer pra você Que ele sente que ele gostaria de melhorar E eu acho que não existe Forma melhor de nós melhorarmos Do que mostrando o que a gente escreve Pra outras pessoas Que são bons leitores Que estão habituados a ler Que tem um tipo de leitura Acurada Crítica e generosa Que estão interessados em te ouvir Em ouvir o que você escreveu E ali pensar coisas que poderiam ser aperfeiçoadas E o curso de escrita é uma oportunidade Como poucas De as pessoas poderem ler os seus textos E serem ouvidas por outras pessoas Que estão interessadas em te ajudar E que são bons leitores Que não vão ser amiguinhos Que vão falar Não, tá ótimo Não vão ser mãe De passar a mão na cabeça E não vão ser escritores competitivos Que vão dizer Não, tá uma bosta Ou então Tá bom mesmo Publica Só pra pessoa dançar Sabe? Então é uma oportunidade Muito rara essa De você ler os textos dos colegas E ter o seu texto lido Então contar com uma escuta E também Como eu faço nos meus cursos De você analisar Cuidadosamente Textos de escritores Já consagrados De escritores que já tiveram Seus livros publicados Eu sempre escolho A cada aula Um texto que represente Aquele tópico que está sendo estudado Pra gente analisar Como que determinado escritor Solucionou questões Então em grupo Você fica analisando A escrita de outras pessoas E a partir disso Você pensa em como é que você pode Utilizar esses recursos Adotados por outras pessoas Na tua escrita Porque a escrita Como tudo É influência Cópia Combinação Colagem Você se abre Pra receber influências Do mundo Da rua Dos outros E dos livros Que você lê É isso que é uma oficina de escrita É uma oportunidade De falar E de ouvir E de pensar junto Então se alguém Pode achar que isso É ruim A pessoa É meio Sei lá Meio Boba Porque não tem como Isso ser ruim Noemi Acho que vou pegar um gancho Pra te perguntar duas coisas Claro que é difícil A gente traçar um perfil São muitos perfis De estudantes Você disse que No geral As pessoas gostam de escrever E querem escrever E aí procuram Os cursos As oficinas Tem algum perfil Que predomina São pessoas Que querem se tornar Se profissionalizar Como escritores Ou tem pessoas Que estão ali Porque gostam de escrever E querem de alguma forma Ter ali os gatilhos Criativos Que as oficinas Proporcionam E também te perguntar Eu sei que a sua oficina É uma oficina permanente A sua oficina em particular E aí te perguntar também Por que esse formato? Bom, as minhas oficinas Atualmente São só Bem avançadas Então Nos meus cursos A maioria Dos alunos Quer se tornar Escritor Não todos Tem alguns Que escrevem Porque gostam E gostam De frequentar Um lugar Onde todo mundo Está interessado Na mesma coisa E tem outros Também Que entram Com um objetivo E à medida Que o tempo passa Adquirem outro objetivo Percebem Que querem sim Se tornar escritores Embora não tivessem Entrado com esse objetivo Inicialmente Porque começam A ver Que escrevem bem E acabam Criando um conjunto De contos De textos Que percebem Que aquilo pode Se tornar um livro Então Isso acontece também Mas acho que Nas outras oficinas Aí varia Tem as duas coisas Gente que Quer se tornar Escritor E outras pessoas Que querem ver Querem experimentar Como é que sou eu Escrevendo literatura O que eu sou capaz De escrever Eu nem sei Nunca escrevi Quero ver O que acontece comigo Quando eu tento Escrever literatura E o meu curso É permanente Porque eu me dei conta Eu dava aula Na Casa do Saber E eram cursos Periódicos Temporários Tinha uma turma Que era bem boa E que quis continuar Comigo Depois do término Desses cursos Mais breves E a gente continuou Fora da Casa do Saber Trabalhando E não tinha fim Aquilo Então quando eu Abri a escrevedeira Eu continuei Com essa turma Eu tenho um aluno Que está comigo Há 10 anos A maioria dos alunos Fica no mínimo Um ano Comigo Mas as turmas Vão mudando Mudam Duas, três pessoas A maioria fica Que é muito gostoso E tem uma dinâmica Interessante De um não julgamento Também Como você falou Ninguém está ali Para demolir Eu acho interessante Também como A competitividade Fica de fora Fica de fora É o contrário Você quer que a pessoa Dê o máximo Quando os alunos Vêm, por exemplo Alguém Que nunca conseguia Escrever um texto Satisfatório Finalmente a pessoa consegue Todo mundo bate palma Sabe Fica todo mundo feliz Junto É muito legal Claro Está todo mundo Pagando ali Para Para Aprender E forma um espírito Coeso De amizade De Prazer Em que E ninguém está Sendo aprovado Ou reprovado Não é Uma faculdade Não é uma pós-graduação Não é assim Não tem esse caráter Oficial Que talvez Estimulasse a competição Então É muita União A criação poética Tem início Como violência Sobre a linguagem O primeiro ato Dessa operação Consiste No desarraigamento Das palavras O poeta As arranca De suas conexões E mistérios Habituais Separados Do mundo Informe Da fala Os vocábulos Se tornam Únicos Como se tivessem Acabado De nascer O segundo ato É o regresso Da palavra O poema Se transforma Em objeto De participação Duas forças Antagônicas Habitam o poema Uma De elevação Ou desarraigamento Que arranca a palavra Da linguagem Outra De gravidade Que a faz voltar O poema É criação original E única Mas também É leitura E recitação Participação O poeta O cria O povo Ao recitá-lo Recria Poeta e leitor São dois momentos De uma mesma realidade Alternando-se De uma forma Que não é incorreto Chamar De cíclica Sua rotação Engendra A faísca A poesia Então eu vou escolher Um trecho do livro O Arco e a Lira Do Otávio Paz Que é um livro Que eu já li Três vezes Vou escolher um trecho Do capítulo Chamado A poesia Thay Vou confessar Que eu tenho Muita vontade De participar De uma turma De escrita criativa Com a Noemi Também fiquei Com muita vontade De passar por essa experiência Depois de ouvir A Noemi Fica ainda mais evidente A importância Da leitura Na formação de autores Parece meio óbvio Mas não é qualquer tipo De leitura Precisa mergulhar Mesmo no texto E em tudo Que está ali E falando em literatura E mergulho Me ocorreu te pedir Para você falar Um pouquinho Sobre um dos livros Do catálogo Da Clara Boia Que se aprofunda Num dos fenômenos literários Mais incríveis Dos últimos tempos Que é Helena Ferrante Sobretudo com os títulos Da Tetralogia Napolitana Fala um pouquinho Desse livro Para a gente Ah, é legal O livro Que a gente publicou Chama-se Helena Ferrante Uma longa experiência De ausência Escrito pela querida Fabiane Sex Que é psicanalista Crítica literária E pesquisadora De literatura na USP É um ensaio Muito bacana Em que a Fabi Faz justamente Esse mergulho Na obra da Ferrante Mais detidamente Na Tetralogia Napolitana E aí A partir disso Vai desvendando Várias questões Que podem passar Despercebidas Por uma primeira leitura Mas que enriquecem Demais a nossa experiência Gente Eu não sei vocês Mas depois desse papo Com a Noemi Fiquei ainda Com mais vontade De voltar para a escrevedeira Enquanto não é possível Retomar os encontros Presenciais Recomendo fortemente Que todo mundo Dê uma olhada No site www.escrevedeira.com.br E também assinem A newsletter deles São muitas opções De cursos bacanas Sobre os mais variados Aspectos da literatura Eu digo com propriedade Que os cursos da escrevedeira Valem muito a pena Tanto os presenciais Como os online Aliás, Thay Você já ofereceu A aventura de ser escritor Lá, né? Isso mesmo, Ana Em 2020 Abrimos uma turma presencial Muito bacana Na escrevedeira Que terminou um pouquinho Antes da pandemia Por pouco Não fomos pegos E agora Vamos abrir Uma turma online Dentro do espaço De cursos da Clara Boia E fala um pouquinho Do curso, Thay Claro Bem, em muitos anos De trabalho No mercado editorial Eu percebi Que muita gente Que escreve E tem o desejo De publicar Conhece pouco Sobre o funcionamento Das editoras E do mercado Como um todo Então desenvolvi O curso A aventura de ser escritor Com esse objetivo De trazer as etapas Da produção de um livro Apresentar as possibilidades E dar ideias Para quem quer publicar E não sabe como A gente começa A próxima turma Dia 4 de outubro As inscrições Estão abertas E todas as informações Estão disponíveis No nosso site www.editoraclaraboya.com.br E também No perfil do Instagram Editora Clara Boia Você conhece Editora Clara Boia? Criada em 2019 Em São Paulo Pela jornalista E editora Tainá Bispo A Clara Boia É uma editora Independente Que acredita No poder De transformação E de resistência Das palavras E dos livros Quer saber mais Sobre nossos livros Cursos Serviços Clube de leitura E muito mais Então acesse o site www.editoraclaraboya.com.br E siga nosso perfil No Instagram Arroba Editora Clara Boia Bora então Para mais Noemi Jaffe Eu queria que você contasse Um pouquinho Para a gente Como é que foi a ideia De abrir a escrevedeira De onde surgiu De onde surgiu tudo isso E também O quanto que Espaços como a escrevedeira São tão importantes Para a profissionalização Também do mercado Da profissão de escritor Que também Acho que ainda é algo Que no Brasil A gente Enfim Essa ideia de profissionalização Talvez seja um pouco Mais recente A ideia da escrevedeira Surgiu justamente Daquele grupo Que continuou Tendo aulas comigo Depois que terminou O curso na Casa do Saber E a gente não tinha Exatamente um lugar Para se encontrar A gente ficava Indo na casa Das pessoas Depois a gente Alugou um espaço Mas não era bom Depois alugamos outro Que também não era bom Aí eu falei Ah, vou alugar uma sala Numa casa Aí eu aluguei Uma salinha Numa casa muito legal E ficamos lá Aí eu percebi Que tinha mais gente Interessada em fazer O meu curso Abri uma outra turma Depois abri outra turma Então eu fiquei Com as três Naquela sala Aí começaram A aparecer Pessoas Interessadas Em sublocar Aquela sala Para dar cursos Também Aí eu pensei Nossa Acho que existe O interesse De várias pessoas Em terem uma sala Quem sabe Se eu tivesse Mais espaço Nessa casa Aqui Para oferecer cursos Seria legal A sala Do andar de baixo Era ocupada Por uma fábrica De roupas Aí eu pensei Se um dia Desocupar Quem sabe Eu possa ocupar E desocupou Aí eu Ofereci a sociedade Para a Luciana Jerbovick Para o João Bandeira E eles aceitaram E eles aceitaram A gente reformou O espaço Fizemos ficar Com a cara Que a gente queria E abrimos A escrevedeira Oferecendo Uma grade De cursos Tudo Assim A nossa diferença Em relação Aos outros espaços Que oferecem cursos É que Na escrevedeira São só cursos Relacionados A literatura E a escrita Não pode ter Outros assuntos Se tiver outros assuntos Eles precisam Estar ligados A isso Aí começamos A oferecer E foi Foi acontecendo Assim Depois vagou Uma outra sala Que também Tinha na casa A pessoa desocupou Então a gente Ficou com a casa inteira E foi indo Assim Exige muito Muito Trabalho Muita dedicação Mesmo A gente tem Funcionários Super legais Com quem a gente Conta muito A gente é super unido Tamo aí Tamo na batalha E tá dando certo Agora com a pandemia Aumentou demais O número de alunos O número de cursos Também aumentou muito Porque as pessoas Estão em casa Estão com vontade De fazer cursos E também com a pandemia E com o Zoom As pessoas podem participar De vários lugares Do país Às vezes até Também de outros lugares Do mundo Então Crescemos E aí é isso Tamo cada vez Investindo mais Em formas De aprimorar O nosso trabalho De nos tornar Mais organizados Mais estruturados E quem sabe Também ainda Crescer um pouco mais Que pra nós Seria importante A coisa da profissionalização É muito legal Isso que a Tainan Falou Muito importante Finalmente A ocupação A profissão de escritor Tá se tornando Uma realidade No Brasil Embora ainda haja Muito poucos Os escritores Que sobrevivem De sua escrita De direitos autorais Dá pra contar Nos dedos De uma mão Quem são os escritores Que conseguem viver Disso no Brasil Isso tá acontecendo Mais do que antes E Com certeza Quem publica Um, dois, três livros Começa a receber Oportunidades de trabalho Como professor Como palestrante Como colunista De jornal E começam a surgir Oportunidades De sobrevivência Por causa Dos livros E eu acho que A escrever de ajuda Sim Porque Faz com que as pessoas Se sintam Preparadas Pra publicar Depois de um tempo Porque pra publicar Um livro Uma das coisas Importantes É você Frequentar Os círculos De escritores E a escrevedeira É um espaço De convivência mesmo Onde você conhece Outras pessoas Que estão na mesma situação Que você Pessoas que trabalham Em editoras E surgem oportunidades De publicação De às vezes Você publicar Não num livro Mas publicar Trechos do que você Tá escrevendo Em sites Em blogs Participar de concursos Tudo isso Faz com que a pessoa Vá se profissionalizando Realmente Tem muitas pessoas Escrevendo E se profissionalizando E aí depois Elas têm O material pronto E sempre fica Essa questão Putz e agora O que eu faço Com o meu livro Como é que Enfim Como é que eu posso Seguir adiante Mas eu queria Que você falasse Da sua experiência Como escritora Como é que foi Esse trajeto Você já tem Vários livros publicados E como é que foi Esse começo De bater na porta Das editoras Enfim Contar um pouquinho Porque acho que Os escritores gostam De escutar Essas histórias Sempre é um aprendizado Escutar isso De vocês Bom Eu comecei Bem tarde O meu primeiro livro Publicado Foi quando eu tinha 43 anos Não tinha tido Talvez Tempo na minha vida Porque eu dava Muita aula De publicar Ou não tinha Nunca assumido Que eu era mesmo Uma escritora Mas tinha bastante Coisa na gaveta Aí só com essa idade Que eu tive coragem De procurar Uma editora E era Uma editora Bem pequena A Edra Que era Dirigida Por um Colega meu Que também era Professor de literatura Na mesma escola Onde eu dava aula Que era o Yuri Pereira Um querido E daí eu mostrei Meus textos Para ele Eram poemas Perguntei Se ele não queria Publicar o livro De poemas Ele quis E pronto Publiquei O livro de poemas Que é Todas as coisas Pequenas E ele foi Bem recebido Assim Saíram poucas Críticas Mais positivas E vi que tinha Bastante gente Interessada Em comprar O livro Eu já era Razoavelmente Conhecida Porque eu Dei aula Em muitas Escolas É não Nessa época Ainda não Tinha coluna Na folha Não Mas eu era Meio conhecida Assim No ano seguinte Eu comecei A escrever na folha Também comecei A publicar Um blog Que era Quando nada Está acontecendo E aí isso Me tornou Um pouco mais Conhecida Do que eu já era Em 2009 Então foram Quatro anos Depois da publicação Daquele primeiro livro Eu ganhei uma bolsa Da Petrobras Que tinha um edital De literatura Eu ganhei uma bolsa Da Petrobras Para escrever o livro Que era o livro Da minha vida O meu sonho De livro Que eu planejava Desde a adolescência Que era um livro Sobre a história Da minha mãe Então como eu ganhei Esse edital Eu fui para a Alemanha Fui para a Polônia Fui conhecer o campo De concentração Onde minha mãe Ficou presa E comecei a escrever O livro sobre a vida dela Baseado no diário Que ela deixou Para isso eu precisava Do aval de uma editora E eu conhecia o Betito Que é editor da 34 E ele topou Ele falou Tudo bem Se o livro sair A gente publica Eu tinha essa perspectiva Em 2009 Eu publiquei um conto meu Na Piauí E o Luiz Schwartz Gostou do conto E pediu para Maria Emília Bender Que era editora Da Companhia das Letras Me perguntar Se eu não tinha mais contos Na gaveta E ela me perguntou Eu não tinha Mas falei Tenho, claro Você não vai recusar Uma oferta dessas Aí eu fiquei escrevendo Ao mesmo tempo O livro sobre a minha mãe E esse livro de contos Que depois se tornou A verdadeira história Do alfabeto E o livro da minha mãe O que os cegos estão sonhando E nesse meio tempo Uma editora também se interessou Em publicar trechos do meu blog O Quando Nada Está Acontecendo Que era Martins Fontes Então aconteceu assim Em 2011 Foi publicado o livro Quando Nada Está Acontecendo Pela Martins Fontes Aí em 2012 Eu publiquei os dois livros Junto Que foram O que os cegos estão sonhando E A Verdadeira História do Alfabeto O livro O que os cegos estão sonhando Teve uma boa receptividade E depois em 2014 A Verdadeira História do Alfabeto Acabou ganhando O Prêmio Brasília De Literatura Aí pronto Aí eu não parei mais Assim Então na verdade Você vê 2012 Foi assim Quando eu realmente Faz nove anos só Mas eu escrevi bastante Nesse tempo Então Essa foi A minha trajetória Essa questão De um tempo de maturação Do livro E tudo mais Mas que existe Uma ansiedade De quem escreve Também pela publicação Publicar logo Escrever Quero publicar Quero entrar logo No mercado De alguma forma E aí A gente Fica curioso Assim Para saber Como que você Considera que um livro Seu está pronto O que você diria Para os escritores Que estão assim Um pouco Nessa ansiedade Da publicação E outra coisa Que me ocorreu também Entre as pessoas Que fazem as suas oficinas E querem publicar Você costuma dar Algum tipo De dica Nessa linha De alguma indicação Como que eles Se encaminham Para a publicação Se é o caso Quanto aos meus livros Eu tenho publicado Bastante Por exemplo O ano passado Saiu O que ela sussurra E esse ano Agora em julho Agora daqui uma semana Vai sair outro livro Que é o Lili Que também é sobre A minha mãe Mas aconteceu Que a minha mãe Morreu Então Quando ela morreu Eu escrevi Sobre a morte dela Num rompante E achei que aquilo Podia dar um livro O que eu tinha escrito E a Luara Que é minha editora Na Companhia das Letras Também achou Que aquilo dava um livro E eles quiseram publicar Mas agora Por exemplo Eu estou escrevendo um livro Sobre escrita E eu tenho um plano Assim É diferente dos meus outros livros Para os quais Eu não tenho plano nenhum Mas para esse Eu tenho um plano Então quando eu perceber Que eu cumpri esse plano Acho que o livro Vai estar terminado E tenho já um projeto Também De um romance Que eu quero que saia Se eu conseguir Em 2023 E eu tenho uma ideia Mais ou menos Do que ele vai ser Então eu quero passar O ano de 2022 Pesquisando E escrevendo Ao mesmo tempo Então eu me dou Um prazo De mais ou menos Um ano Assim O que ela sussurra Eu demorei Dois anos e meio Desde o momento Em que eu Decidi Que eu iria escrever o livro Até eu completar A pesquisa toda Que eu fiz Para começar a escrever Eu dou Esse prazo Para mim mesma De um ano Um ano e pouco Às vezes demora mais Para eu conseguir Escrever Porque eu faço Muita coisa Ao mesmo tempo E eu não paro Para escrever Eu fico escrevendo Enquanto eu estou Fazendo as outras coisas Então é assim Agora com relação As pessoas Que tem muita ansiedade Para publicar Eu sempre digo isso Que se você nunca publicou Primeiro Você precisa Se dar um tempo E aí eu falo Em dois Três Quatro anos Para a pessoa Pensar em publicar Se ela nunca Publicou Se ela nunca escreveu Também Nunca escreveu Uma coisa Para publicar Eu sempre falo Para a pessoa Se dar um tempo De no mínimo Dois anos E para durante Esse tempo Ela se expor Ao máximo Então mostrar O que ela escreve Para outras pessoas Mostrar Nas redes sociais Mostrar Mandar por e-mail E mostrar Em blogs Mostrar em sites Participar De concursos Pequenos Não ir já Se inscrever No prêmio São Paulo Não Prêmio São Paulo Não dá No prêmio Sesc Sei lá Espera um pouco Participar De concursos Pequenos E tal É depois disso Quando a pessoa Sentir que ela está Preparada mesmo Para publicar Depois que passou Um tempo Procurar Editoras pequenas Alternativas Ver se é possível Publicar por uma Dessas editoras Que estão muito mais Dispostas também A receber autores novos A ler Tem mais tempo Para ler originais E para sentar Junto com o autor E acompanhar A escrita desse original A edição toda Pedimos Mudanças Ter um olhar Mais cuidadoso Aí se você conseguir Publicar por uma Editora pequena Super legal Aí você começa A participar De concursos Um pouco maiores Porque você está Publicado Você pode participar Do prêmio São Paulo Do Oceano E de outros Existem muitos Muitos concursos Aqui em Portugal Pequenos Médios Grandes De todos os tipos Prêmios Que não dão Prêmio Mas dão A publicação Então Começar A participar Disso E a escrever De novo Com mais calma Com mais lentidão Daí a pessoa Publica de novo Pela mesma editora Aí você já tem Dois livros Quem sabe Você já Não receba Uma oferta De publicar Por um editor Um pouco maior E assim vai Indo Depois que você Publica um Dois livros Você já Começa a receber Críticas Em jornais Em revistas Você manda Você tem que Trabalhar Na divulgação Não existe Escritor No Brasil Que não participe Da divulgação Do seu livro Inclusive Escritores Grandes Você vai até Ver Sei lá O Itamar Vendeu 200 mil Exemplares E ele está Divulgando O tempo todo Esse processo É fundamental Também Você não vai achar Que você escreveu O livro Pronto Acabou A tua editora Vai fazer Tudo por você Porque as editoras Não tem grana Para pagar A distribuidora Não tem Jeito de penetrar Nos jornais As pequenas editoras São recusadas Então você tem que Participar Da divulgação É um trabalho Que não para Sério É muito grande É muito chato Até A gente gostaria Na verdade De saber Quais são essas Obras fundamentais Para você Que te formaram Como escritora Assim Só o livro Do James Wood Como funciona a ficção É o único livro Que eu gosto Dos que eu vi De todos os que eu vi Porque eu não gosto De manuais Sou contra manuais Eu mesma escrevendo Um livro sobre escrita Que é um antimanual Estou até pensando Em dar esse nome Para o livro Antimanual de escrita Eu não tenho método De ensino De escrita Sou contra método Sou contra manual Sou contra regras Não tem aquela profissão Contra regra Eu acho que eu sou Uma contra regra Certamente existem outros Mas eu não conheço O livro que lida Que lida com o trabalho De escrita De uma forma Não manualística É o como funciona a ficção Que é um livro Que eu adoro Do mesmo jeito Como eu gosto De ler literatura Eu também gosto De ler teoria Da literatura É um gosto Para mim Um é igual ao outro Em importância E quando eu estudava Literatura Eu me especializei Em poesia Eu fiz Tanto o meu mestrado Como o meu doutorado Sobre poesia Então eu lia muito Teoria de poesia E eu acho que A formação teórica Que eu tenho nisso Me inspirou demais A escrever Super obrigada Viu? Nemi, obrigada Foi um prazer 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 Bom pessoal Vamos ficando por aqui Com o terceiro episódio Da primeira temporada Do Clara Cash Uma investigação Sobre os cursos De escrita criativa Agradecemos muito A Noemi Pela atenção E pela gentileza E a vocês Por nos fazerem companhia Agradecemos também A nossa diretora de som Editora e criadora Da trilha sonora Do Clara Cash A Alessa Que além de tudo isso Ainda é criadora E vocalista Do bloco de Carnaval Ritalina E vamos falar De engajamento Não é mesmo? Se você gostou Do Clara Cash Não deixe de divulgar Para os amigos Que gostam de literatura Que escrevem E que querem publicar livros Pessoal Estamos abertas A sugestões de temas E entrevistados Para as próximas temporadas Sigam a Clara Baia no Instagram E assinem o Correio da Clara Nossa newsletter Que é mensal E não lota A caixa postal de ninguém Joia E aquele spoiler De fim de episódio Tainã? Não pode faltar Não é mesmo? No quarto episódio Do Clara Cash Conversamos com a incrível Cidinha da Silva Até já E acho que a escrita É selvagem No seguinte sentido Eu vou ler um trechinho O poema dela O arte poético Então eu já li Três vezes E o que eu fiz Devo matá-lo novamente Quantas páginas Eu ainda não sei Escrever um poema É como apanhar um peixe E se torna escritor Eu falei aqui E se torna Tchau Tchau